Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje passei a manhã e a tarde no parque aquático, aí agora a noite bateu o peso na consciência que não tinha feito o treino, saindo aqui para dar um viruzinho, pelo menos de uma hora, o treino tem que ser realizado, vamos embora! Não vai dar para registrar muita imagem, porque está escuro, mas onde tiver iluminação eu faço alguma imagenzinha, então possivelmente o vídeo hoje vai ser bem curtinho, mas o que importa é que o treino vai ser realizado, bora lá! O pedaço de queda no máximo uma hora, até amanhã acho que vou fazer um longão, e para as pernas não amanhã serem travadas, dar um girozinho, que ontem foi um giro um pouquinho mais forte e hoje as pernas amanhã serem doloridas, passei o dia de molho lá para cima, então tem que fazer um girozinho aqui, se não amanhã, repito, as pernas vão estar travadas! Mas é curtinho, vou rodar 30 minutos para frente, aí eu volto, para fechar uma hora! E também porque hoje eu comi umas porcariazinhas, não como de costume, mas segurei o máximo que eu pude, mas escapou uma coisinha aqui ou tacular, e é que eu não podia negar para minha filha, me chamou para ir, aí a vontade dela está em primeiro lugar, sempre, então eu tive que ir. Coincidentemente, está fazendo aí 30 minutos na entrada aqui do Parque Aquatic, isso aqui está com a placa, não vai dar para ver porque está escuro, no Parque Aquatic duas barras onde eu estava hoje, o dia, sabe o que isso quer dizer? Nada! Então, está na hora de voltar! Vamos embora! 30 minutos rodados, vou voltar para casa agora! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Vamos cá! Vamos... Vamos lá. E por hoje é só. Treino concluído. Amanhã tentar fazer acima de 70 km, talvez mountain bike, não sei, ou speed. Mas aí tem que ver a agenda da esposa, porque amanhã é domingo. Talvez ela tenha algo programado aí por dia. Então tem que dar preferência também. Mas amanhã tem mais. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. E noite, infelizmente não dava fazer muito km, mas vou tentar ir à tarde. É amanhã de manhã cedo. Acredito que eu não vou conseguir, porque acho que a gente vai sair agora, à noite. Estou chegando em casa agora, são 9 horas da noite. Tem um jantar aí pra gente ir. E não sei que hora a gente retorna. Vou voltar cedo. Amanhã de manhãzinha eu faço treino, senão vai ser à tarde. Mas aí é como eu disse, tem que ver a agenda da mulher amanhã, se tem algo programado também. Mas sempre dá pra encaixar. Simbora que a meta vai ser alcançada. Até o próximo vídeo. Tchau.